Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É muito bom estarmos aqui para mais uma meditação da Palavra. Abra o seu coração neste dia 28 de março. Vamos meditar João 4, 43 a 54. Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para a cana da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia? Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Pode-lhe ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, A febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da Salvação Jesus Ele quer curar as consequências da tristeza e da morte. Este homem tinha um filho que estava quase morrendo. E a morte gera tristeza em nós. Quantas situações na sua vida Estão cheias de tristeza? Estão cheias de morte? Jesus quer curar a tristeza do homem. Jesus quer curar a tristeza do homem. Veja que esse é o segundo milagre de Jesus, segundo o texto. O texto terminou dizendo para nós, esse foi o segundo sinal de Jesus. O primeiro, Jesus já tinha transformado a água em vinho. Vinho que é sinal de alegria na Bíblia. É Deus que quer, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou devolver a alegria aos homens. Senhor, desce antes que meu filho morra. A tristeza da perda. Quantos me escutam agora que tem a tristeza da perda? A tristeza de ter perdido alguém? Agora preste atenção. Toda tristeza, ela tem um fim, quando se encontra com Jesus. Uma pessoa só vai ser triste, enquanto ela não se encontrar com Jesus. No dia em que você se encontrar com Jesus, toda e qualquer tristeza vai embora. Talvez aquele homem chegou triste. Senhor, desce antes que meu filho morra. Estava triste com toda a situação. E veja, a morte o assolava. Mas Jesus é aquele que veio te trazer vida. Jesus é aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância. Diz a palavra, sua filha estava morrendo. E talvez na tua vida muitas coisas estão morrendo. A tua esperança está morrendo. A tua família, o teu filho. O teu filho talvez esteja morrendo nas drogas. O teu casamento talvez esteja morrendo no adultério. Morrendo nas bebedeiras. Talvez tantas situações na tua vida estão morrendo. E tem gerado tristeza em você. Veja que este homem vai a Jesus. E eu digo para você, só Jesus pode trazer alegria para a sua família. Só Jesus pode trazer vida, aquilo que está morto em você. E preste atenção nessa palavra. O homem, porque Jesus olha para ele e diz, volta para casa porque teu filho está vivo. Diz a palavra que o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Preste atenção. O segredo está aqui. O segredo está em você acreditar na palavra de Deus. O segredo para a tristeza te deixar é você acreditar na palavra de Deus. O segredo para reviver o teu casamento, para reviver tua família, é você acreditar na palavra de Deus. O homem acreditou na palavra de Jesus. E veja, segundo ponto. Então ele abraçou a fé. Acreditar na palavra de Jesus. Abraçar a fé. Ah, meu irmão e minha irmã. Isso vai trazer para você a cura. Talvez essa seja a maior cura. A maior cura é abraçar a fé. E diz a palavra que ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Deus quer que você abraça a fé. Deus quer que você abraça a fé com toda a sua família. Ei, Deus quer realizar uma cura em você. Deus quer realizar uma cura na sua família. Deus quer tirar todo o espírito de tristeza que paira na tua família. Toda a situação de morte. Para isso você precisa acreditar na palavra de Jesus. Você precisa viver a palavra de Jesus. E aí, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você também abrace a fé. Juntamente com toda a sua família. Não desista disso. Porque esta é a vontade de Deus para você. Eu abençoo você nesta hora. Você e toda a sua casa. Toda a sua família. Um dia toda a sua casa vai abraçar a fé. Creia nisto. Deus te abençoe em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém.